Muito bem-vindos ao papo de hoje e vamos falar sobre antivírus. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer para vocês que nem tudo na internet é o que parece. Muitas das vezes algumas ameaças estão acontecendo, vão acontecer e muitas das vezes também nós não temos o que fazer contra elas. Mas podemos diminuir esse tipo de problema utilizando ferramentas como antivírus. E hoje eu vou estar mostrando para vocês a solução que a gente tem da Kaspersky e aí sim você vai ter uma camada a mais de proteção. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria dizer para vocês que eu não estou ganhando absolutamente nada ao estar recomendando essa solução e eu não tenho nenhum tipo de patrocínio. Bom, primeiramente na hora que eu fiquei um tempo dentro do site do antivírus já apareceu esse cupom aqui para mim. Acredito que para vocês já vai estar valendo também, ainda vai estar disponível. É o cupom não se vá, o próprio site está distribuindo ele, então por que não utilizá-lo, né? Desconto sempre é bom. Começando a falar sobre o antivírus, ele é muito importante para a gente ter uma segurança a mais no nosso computador. Ele vai estar protegendo a gente de diversos tipos de ameaças e essas ameaças muitas das vezes a gente não consegue perceber. Algoritmos que são escritos através do antivírus, eles conseguem fazer uma análise e saber se realmente está tudo certo com o seu computador. Essa é a primeira parte, tá? Quando você chega aqui no site deles, é kaspersky.com.br E logo no começo vocês vão estar encontrando a versão de pessoas ou empresas. Eu vou clicar aqui em todos os produtos para a gente saber mais ou menos o que eles estão oferecendo. Esses são os valores, tá? É um valor bem baixo e sendo que aqui eles mostram três versões para a gente. Tem a versão Standard, a versão Plus e a Premium. Todas essas três versões vai ter alguma coisa diferente de uma para a outra e a Premium vai ser a mais completa, a Standard vai ser a versão mais básica. Vamos começar aqui pela Plus, que eu acho que vai ter mais coisa para a gente estar falando sobre ela. Normalmente ela vai entregar para a gente, ó, tá? Com 50% de desconto. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo agora no dia 16 de novembro, tá? De 2022. E o valor atual dele está saindo a R$ 54,90. Essa licença é para três dispositivos. Por exemplo, você pode colocar aí, de repente, um celular, notebook e um desktop. De repente, cinco dispositivos, você tem mais um outro computador em casa ou, de repente, tem um pequeno lugar, um pequeno escritório. Pode estar compartilhando aí até cinco pessoas durante um ano. É um valor muito em conta. E por que é importante vocês terem um antivírus? Em que você vai estar ganhando? Para que você precisa dele? Bom, para início de conversa, muitas das pessoas não têm a versão original do Windows. O antivírus do Windows, ele é muito bom, ele é eficiente, ele funciona. Porém, muita gente não tem a versão original. Se você não tem o Windows original, tenta pelo menos colocar o antivírus para melhorar a proteção do seu computador. Porque muita coisa pode ser utilizada, várias falhas de segurança. E o antivírus vai estar ali, sendo pelo menos uma segurança um pouquinho maior para a sua comunidade, para o seu computador, para todos aqueles dispositivos que estão ligados na sua rede. Está tendo aqui a ferramenta de otimização de desempenho aprimorada pelo monitoramento de integridade HDD. Então, ele vai melhorar o funcionamento do seu HD. Componentes de privacidade com VPN ilimitada e gerenciador de senha. Muita coisa tem sido feita hoje, tem alguns cofres de senha, Pancor, que o pessoal fala. É onde a gente consegue visualizar isso e proteger melhor as senhas. Aqui vai ter uma versão, claro, não vai ser uma solução empresarial, mas você vai estar conseguindo colocar suas senhas de maneira mais segura. De repente, ele vai ter uma criptografia, uma proteção a mais, para que não seja exposto caso alguém entre no seu computador. E a VPN é uma maneira de estar escondendo seus dados. Todo o tráfego que a gente vai fazer pela internet, ele vai estar camuflado. Então, a pessoa vai ter muito mais dificuldade de descobrir sobre o que você está fazendo. E nessa versão, na versão Plus, você tem essa VPN ilimitada. Antigamente, tinha um limite que, se eu não me engano, era um 300, 400 MB, se eu não me engano. Era bem pouco. Então, sendo ilimitado, você fica bem mais seguro. Como podem ver, ele é compatível com Windows, Mac OS, Android e iOS. E aqui começa a falar um pouquinho mais sobre as proteções que ele tem. A proteção que ele vai ter agora para vocês, eles falam lá de VPN, tem essa navegação privada ininterrupta. Muitos sites colocam, às vezes, cookies dentro do seu navegador. E aí, você, na hora que carrega um site, pode ver que já vem algumas informações. Se você tiver isso, muito pouco provável vai acontecer de algum site ter acesso a essas informações, caso você não queira. É possível que sejam bloqueados. Alguns casos vão ser necessários, que seja liberado. Por exemplo, se você estiver fazendo uma compra, você tem que deixar o cookie liberado para ele poder participar melhor dessas informações e terminar todos os procedimentos. Caso não seja uma necessidade urgente, você pode estar bloqueando. Proteção de informações pessoais e pagamento. Quando vocês fizerem algum pagamento na internet, vai estar seguro. Alguém não vai ter acesso. Eles vão estar bloqueando esse acesso às informações. A VPN, que eu já falei com vocês. Rápida e ilimitada. E vocês vão ter como, se precisar de algum suporte, estar falando com o fabricante. Vocês vão pegar no telefone e vão ligar para o suporte. Eles vão ajudar vocês. Recurso de desempenho. Limpeza de disco rígido. Monitoramento de integridade. Então, ele vai saber se o seu HD está bom, se ele vai dar algum problema. E aí, vai estar organizando as informações de forma que seja lida mais facilmente pelo seu computador. Otimização de desempenho. Ele vai estar deixando o computador mais rápido, tá? E vai aprimorar a velocidade dos dispositivos. Entretenimento e interrupto. Ele consegue colocar alguns bloqueios para não ficar te atrapalhando. E aí, essa transmissão vai ficar bem melhor. Ele deve ter algum servidor de cache, alguma coisinha assim para estar ajudando. Serviços de segurança. Ele vai ter um antivírus. Quer dizer que tem várias camadas aqui que vão neutralizar qualquer tipo de vírus e malware que esteja no computador. Anti-hacking. Ela vai prevenir o acesso não autorizado do computador. Caso tenha alguma conexão que não seja comum, ele vai estar inspecionando e te avisando sobre isso. Remoção de ameaças existentes. Se tiver algum vírus ou malware no seu computador, ele vai estar atuando para estar removendo ela. E aí, ele vai ter muito mais coisas aqui para estar liberando. Aqui, ele define para a gente que é defesa completa como cyber-ameaças. Aí, vai falando antivírus, malware e anti-hacking. Geralmente, o malware está associado também a ransomware. Aqueles programas que encriptam os dados do seu computador. E, às vezes, pede resgate. Então, aqui, ele já vai estar fazendo essa proteção aí para vocês. Ele deixa tudo como anônimo, tá? Ela fala para proteger a VPN dos seus dados. Protege o dinheiro também se você for fazer alguma compra. Mais uma vez, nos lembra sobre as versões. Lembrando que no começo do vídeo, eu coloquei aquele cupom de desconto. Então, vale a pena vocês estarem fazendo isso aí, tá? Ó, se não gostar, garantia de devolução de 30 dias. Por que você precisa de um antivírus? Se você tem um computador, de repente, seu Windows não é original. Você não está usando o antimalware dele. Você não está usando o antivírus do seu Windows. Então, coloca pelo menos uma solução dessa. Que vai ser uma plataforma um pouquinho mais, uma camada a mais que vocês vão ter aí de proteção. Quem não tem, eu recomendo que façam. É muito importante que seu computador esteja protegido. Para que depois vocês não tenham nenhum problema com relação aos seus dados. Sejam expostos ou com alguém utilizando de forma incorreta. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho